E o sábado também foi de mutirão de combate à dengue. Nesta manhã, ações aconteceram no bairro Santa Maria, aqui em Aracaju. Agentes comunitários e de endemias realizaram o trabalho de casa em casa, orientando a população sobre os cuidados para evitar o foco do mosquito. Equipes da Ensurbe também fizeram limpeza das ruas e terrenos baldios. A Secretaria de Meio Ambiente também participou do mutirão. Técnicos utilizaram um drone para fazer o mapeamento dos locais onde existiam possíveis focos do mosquito em terrenos. De acordo com a Secretaria de Saúde da capital, o resultado do Timur Lira, com índice de infestação do Aedes aegypti de 2,6%, é considerado de médio risco.